E vamos dar uma olhadinha nela aqui, né? Bora conhecer o que tem nesse banco de dados de livro. O que eu tô fazendo aqui, Eduardo? Olha só, tô usando o hit CSV do Pandas, tô importando aqui o CSV, o separador é ponto e vírgula, a codificação é latim 1, geralmente a gente deixa pro default, que já vem o TF8, mas se algum dia você estiver fazendo importação de algum dataset e de algum CSV e depau, dá uma olhada pra ver se o encode, se a codificação não é de outro tipo de fonte, tal como a gente tá utilizando aqui a codificação latim, tá bom? Esse error bad lines aqui é pra gente trazer só as linhas que não tenha nenhum problema, tá bom? Então, executamos aqui, importamos, bora dar uma olhada aqui nessa base de dados. O que a gente tem nessa base de dados, né? Essa base de dados que a gente deu o nome de books, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nela. Então, olha só, essa base de dados é a base de dados de livros. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho o código ISBN, que é como se fosse uma numeração, um número único do livro, o título do livro, né? Então tá aqui, ó, Mitologia Clássica, Clara Callan, Decisões na Normandia, enfim, tá aqui a série de livros, os autores, o ano da publicação desses livros, quem foi ali a publicadora, tem o link aqui, né, da fotinha, da imagem, então se você quiser saber qual é o link da imagem aqui, nesse caso aqui a gente tá utilizando o banco de dados da Amazon, né? Nós estamos trabalhando pro Jeff Bezos, o homem de um trilhão de dólares, então a gente tá utilizando aqui a fotinha, deixamos o link aqui e tem aqui a imagem que vai aparecer na URL também aqui, esses dois links aqui, tudo bem? Então, beleza, aqui são informações dos livros, tudo bem? A gente tá olhando aqui que tem uma quantidade gigante de livros, olha só, vemos aqui 800 mil linhas, então o catálogo de livros realmente é muito grande, inclusive no livro conta uma história muito massa, que assim, ele mostra como que ele foi conseguindo aumentar a quantidade de livros, né? E a gente pensa que assim, ah, é só transformar o livro em PDF e tá tudo bem, o cara pode vender, mas não, cara, não é assim, uma empresa séria, ela vai atrás ali de todos os direitos autorais, e galera, era uma novela a forma como esses caras negociavam ali com as grandes publicadoras de livros, era assim, um negócio muito interessante. Inclusive ele fazia umas paradas assim que eu nem considero muito bacana não, porque parecia monopolismo assim, pareciam umas paradas que ele fazia que eu não achava muito certo não, mas era o seguinte, o cara, ele transformou a Amazon no Marketplace, né? A loja de tudo. Então se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, então ele deixava o cara que vendia colchão ali na internet, ele ia lá, olhava e falava assim, vou deixar esse cara vender colchão aqui dentro da Amazon, porque aí eu falo pra ele, ó, tem muito mais gente que chega aqui na Amazon, então você pode vender muito mais colchão. Aí o cara falava, ah, beleza, então tá bom, vou pra lá. Aí o que o Jeff Bezos fazia? Galera, ele estudava todos os dados das vendas desses caras. Então ele tinha lá a informação do Marketplace do cara lá, que ele cadastrava tudo, né? Então ele via lá, o cara compra de tal fornecedor, o cara tem o giro da empresa é não sei quantos dias, o faturamento é tanto. Aí ele olhava pra um setor desse específico e falava, hum, já que eu tô vendo essa parada aqui, eu acho que eu consigo também montar uma empresa de colchão. Aí ele ia lá e criava uma empresa de colchão paralela a essa outra empresa aqui, só que como ele tinha um público muito maior, ele poderia reduzir a margem, e aí ele ia e vendia o colchão mais barato do que essa outra que tava lá no Marketplace dele. Por quê? Porque ele pegou todos os skills, todas as habilidades pra vender colchão. E aí o que que acontecia com essa outra empresa? Ela quebrava, ou ele chegava lá e queria comprar essa empresa a preço de banana. Então a Amazon cresceu mais ou menos assim, e tem esse pedaço que eu não considerava muito bacana não, esse negócio aí do Jeff Bezos não foi muito legal não. Mas enfim, as outras coisas que ele trouxe também foram muito grandiosas. Isso aqui foi só um exemplo que eu lembrei, tá bom? Demos uma olhada aqui no banco de dados de livros, bora olhar aqui o banco de dados de usuários agora. Vou chamar de users, tá bom? Vou importar aqui o CSV do mesmo jeito, as bases de dados estão todas com a codificação em latim, e aí só pra você dar uma olhada aqui no banco de dados de usuários, tá bom? Então importei, vou executar aqui os usuários e vou te mostrar o que que tem. Então nós temos aqui o ID do usuário, ou seja, o cara tá lá cadastrado no site da Amazon, e aí ele sabe qual é o endereço do cara, tá aqui, New York City, e a idade geralmente o cara coloca ou o cara não coloca. Nesse caso aqui é um nulo, o cara não informou a idade e não era obrigatório e tá tudo bem. A gente não sabe a idade desse cara aqui, tudo bem? Temos um banco de dados bem grande de clientes também, olha só, 700 mil pessoas registradas aqui no banco de dados da Amazon, tá bom? Beleza? Então tá bom. Bora dar uma olhada agora na base de ratings. O que é a base de ratings mesmo, Eduardo? É a base de dados que contém ali a nota dos usuários para cada um dos livros que foram lidos, tá bom? Então o cara foi lá, comprou o livro e aí ele fez a avaliação desse livro. Então olha só que interessante. Nós temos aqui o ID do usuário, ou seja, o CPF do cara que fez a avaliação do livro, o código ali, o número único do livro, né? É o código único e específico do livro, se você quer todas as informações de livros, você usa essa chave aqui, tá bom? Então eu tenho aqui o usuário, o ISBN e o rate que esse cara deu para o livro. Então, por exemplo, esse cara aqui deu nota 0 para esse livro, esse outro cara aqui deu nota 5 para esse livro e assim sucessivamente. Você está vendo que a gente vai precisar fazer aqui relacionamento de bancos de dados, de tabelas, para que a gente possa criar ali a nossa base da modelagem da máquina preditiva, beleza? Então temos três bases de dados aqui.